E aí galera, Conrado falando e bem-vindos a mais um vídeo de 20 minutos de jogo Quando eu gravo 20 minutos de um jogo, dou a minha opinião Esse jogo na verdade não é a primeira vez que eu estou jogando Eu já estou jogando ele há algum tempo, até porque eu precisaria entender como ele funciona Para fazer um vídeo para vocês Ele é um jogo de estratégia, essa versão que eu estou jogando é no Switch Mas tem ele para o computador, se vocês quiserem jogar O jogo está em português, como vocês podem ver Eu tenho um pequenito problema com esse jogo, que é a interface É muito pequena quando eu estou jogando na TV Eu tenho uma dificuldade tremenda de ler, eu tenho que sentar na ponta do sofá para enxergar Então eu imagino que no vídeo vai ficar ruim para vocês lerem Mas a gente se vira, né? Vocês não contam Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um jogo com jogador único Para eu jogar sozinho Eu não vou colocar no modo história, apesar de ser o modo básico para não dar spoiler da história Eu vou jogar aqui um single player, um jogador único para vocês pelo menos poderem ver como o jogo funciona Vou falar um pouquinho de como o jogo funciona Isso não é um tutorial, eu não sou um jogador profissional Na verdade eu sou muito ruim nesse jogo Para mim ele é muito difícil Mas eu estou aprendendo É um jogo que eu gostei muito, de verdade E está super indicado Inclusive eu gostaria que tivesse mais público para esse jogo Eu vou começar os 20 minutos agora Bom, você tem os seus aldeões que estão ali catando comida Você começa só com essa prefeitura E aí você pode construir algumas coisas As primeiras coisas que você vai construir vai ser esse campo de explorador E o chalé do lenhador Por quê? A maioria O meu controle está com um pouco de drift Então às vezes quando eu apertar para a esquerda Ele vai ficar andando para a esquerda sozinho A maioria Dos Agora eu estou esquecendo quais botões que eu tenho que usar Ah, aqui A maioria das construções precisa do chalé do lenhador Por isso que a primeira que você constrói é o chalé do lenhador Essa estrutura de campo de explorador É onde você vai treinar exploradores Que eles vão liberar o mapa para você Vocês estão vendo que eu tenho só uma região liberada? Esse jogo é jogado por regiões Você precisa que o explorador libere novas Ele está aqui estudando Estudando não, né? Explorando essa região Então quando ele terminar de explorar Vai aparecer ela para mim Terminada a casa do lenhador Inclusive aconselho deixar dois lenhadores Eu diria que é uma boa Você já fazer uma militar Que é o campo de treinamento Para quê? Caso animais selvagens vão te atacar Você já tem o campo de treinamento Lá em cima dá para ver os recursos que tem no jogo A felicidade, está vendo no canto esquerdo lá em cima Começa a felicidade da vila Comida, madeira, dinheiro Aí tem pedra, ferro, população E o número de soldados Quando ele terminar de construir Esse campo de treinamento Você vai ver que ali o número de soldados Vai estar 0 barra 2 Porque eu vou poder ter 2 Esses terrenos adjacentes Você pode explorar Com o explorador E aí você pode Me fugiu a palavra agora Colonizar Para poder aumentar o seu território Vamos já fazer um Sordadinho aqui Porque Eu vou apertar um botão aqui Eu não sei com que botão seria no computador Mas eu aperto para cima no direcional Ele me dá informações do terreno Aqui É um terreno que tem 4 espaços para eu construir coisas Duas Eu posso ter até 2 pedreiros E tem 2 lobos aqui Este daqui Tem 2 espaços para eu construir coisas E em compensação tem um espaço de fazenda Fazenda é importante Porque É uma das poucas maneiras de produzir comida Tem algumas Alguns clãs Que tem uma facilidade para produzir comida Esse clã que eu tenho Não tem muita facilidade Na verdade ele tem uma certa dificuldade Eu fiz 2 soldados Que é o máximo que eu consigo ter E eu vou mandar eles atacarem os lobos aqui Para eu poder pegar esse terreno Porque Eu preciso fazer Uma É Plantação Porque se vocês olharem ali A minha comida Eu estou perdendo comida Eu não estou produzindo ainda Isso pode ser um problema Então a gente vai mandar um Desses aqui Deixar de ser Soldado Na verdade eu acho que eu nem precisava fazer isso Mas tudo bem A gente vai mandar construir os campos de plantação aqui E vamos mandar fazer uma casa aqui Porque o meu clã não tem mais para onde crescer Esse terreno Vocês podem ver que ele tem peixe Porque tem o lago aqui E tem como explorar essa ruína aqui Você manda um explorador entrar nela E ele pode trazer ouro Pode trazer fama Dentre outras coisas Esse terreno aqui é bom Tem ferro e sabedoria Você libera novas tecnologias usando sua sabedoria aqui Tem aqui Machado desafiado Os lenhadores produziram 20% mais madeira Aumenta o poder de ataque Tá vendo? E aí tem especializações específicas de clãs Tipo essa daqui Valor de grandes feitos Os escaldos produziram um crown Que crown é a moeda Mais dois se instalações tiverem com upgrade Ah é Tem como dar upgrade Upgrade normalmente custa pedra Pedra é um recurso não renovável Então tipo Se eu conquistar esse território E começar a explorar a pedra Eu vou conseguir só um certo número Porque tem um limite de pedras Acho que aqui tá falando Ó tem 30 Se eu usar essas 30 Acabou Eu vou ter que achar um outro território com pedra Pra poder conseguir mais Se não É só isso E normalmente um upgrade custa 10 pedras Dá pra ver ali É do lado esquerdo Embaixo tem as opções né A opção da esquerda é o upgrade Que na verdade deveria ser chamada melhoria Eu não sei porque que não chama melhoria Vou colocar dois trabalhadores aqui Ó já tem um lobo aqui atacando Por isso que era importante eu fazer o soldado Eu posso mandar os meus civis recuarem Porque É Aldeons Aldeons não é Qualquer pessoa ferida Ela trabalha mais devagar Eu vou mandar fazer um silo pra comida aqui Pra garantir Mais produção O silo Você pode até abrir as opções Você vai em cima da Meu Deus Esse controle tá me irritando Ele fala Quanto que produz Ó Treine seus leões Pra que se tornarem Produziram comida Em grandes quantidades Durante o verão É Eu não sei Em qual quantidade Eu acho que é Um pra cada trabalhador Talvez Esse aqui aumenta em 10% A comida produzida Só por ter O silo aqui Enfim Pra você ganhar o jogo Agora eu não lembro Que botão Que aperta Peraí Que eu tô Desacostumado já Desagrupar Exércitos Habilidade especial Que eu não tenho nenhuma Por enquanto Aqui Se eu aperto menos Ele abre Tá ó Aqui tá as especificações Do meu clã Meu clã do leado Cada clã tem Habilidades especiais Diferentes Esse aqui fala Que ele começa Com 75 de comida Madeira E moeda E tem como eu fazer O salão dos escaldos Que é como eu faço Pra conseguir Felicidade Pros meus aldeãos E eu tenho Fama adicional Aí Eu posso vir aqui Condições de vitória Pra saber O que eu preciso fazer Pra vencer E em que posição Que eu tô E aí você Pode saber Uma dessas Cinco coisas Você faz E você Vence a partida Se você derrotar Todos os inimigos Por dominação Se você conseguir Até 1200 de fama E controlar 12 áreas E fazer um altar Dos reis Você se torna o rei E ganha por fama Você pode ganhar Por comércio Desde que você ganhe 2000 de influência comercial Sabedoria Se você conseguir 4 bênçãos de deuses E tiver 4 sábios Ou marinheiros Eu nunca recebi Uma bênção De deus Eu não sei Como funciona E ganhar Pelo Helheim Que eu também Não sei Como funciona Você toma Controle dos portões De Helheim E defende A área Contra valquírias Tem que achar Helheim Que pelo jeito Eu já achei E tomar o controle Eu tenho que ficar 8 meses Sob o controle Só que como As valquírias Vão estar atacando Eu posso perder O território Vocês podem olhar Que agora Eu tô produzindo Bastante comida E bastante madeira Então eu já posso Com mais tranquilidade Ocupar outros territórios Eu vou pegar Esse daqui Ah O território vai ficando Cada vez mais caro Então eu vou fazer Mais um soldado Aqui Pra eu poder mandar Atacar aqui Deixa eu ver Eu tenho espaço Pra mais um Tenho Não, não tenho Aí já fica Mais uma dica Você pode dar Desenvolver a área Nessa opção Gastando 100 moedas Que aí você Pode construir Uma construção a mais Nesse caso aqui Eu posso fazer 5 Se eu Melhorar Eu vou poder fazer 6 Eu vou tomar Essa área Por 40 de comida Você tem que prestar atenção No tanto de comida E madeira Que você vai levando Pro inverno Tá vendo ali embaixo Do lado direito Ele fala qual a época Que a gente tá E Dentro do inverno Você vai consumir Muito mais comida Do que você vai conseguir Produzir E você vai gastar Sua lenha Porque Os Aldeões Estão passando frio E precisam Sobreviver Né Vão precisar Se aquecer Eu quero fazer A casa do curandeiro Mas vai gastar Bastante madeira Se bem que eu tô conseguindo Produzir madeira Mesmo no inverno Então acho que eu vou fazer Uma casa do curandeiro Aqui É bom isso Se eu tô produzindo bem Eu não preciso me preocupar Durante o inverno Mas por exemplo Comida Eu já não tô produzindo Então os meus aldeãos Podem ser que eles Vão passar fome Mas não sei quanto tempo Vai durar o inverno Aqui Eu ainda não aprendi A olhar pra linha do tempo E saber em quanto tempo Eu vou gastar um recurso Porque ali fala Menos seis É menos seis por mês Eu não sei quanto tempo Leva pra passar um mês Ali embaixo Você pode ler as informações Sobre as coisas Que aparecem na sua tela Ali do lado esquerdo Ficar aparecendo avisos Olha Eu tenho sabedoria Eu vou fazer com que Os meus lenhadores Peguem mais madeira ainda Tá Eu vou mandar Um marinheiro Vir trabalhar aqui No cais do dracar E fazer um curandeiro Com o cais do dracar Você pode Mandar Os marinheiros Fazerem incursões Pra você receber Sabedoria Ou fama Incursões Eles vão saquear Outros lugares Né Quando você Se você libera Essa tecnologia aqui Comércio Você vai poder fazer Um farol Aqui E além de incursões Eles vão poder fazer Comércio também Que você gasta dinheiro Em troca de Influência comercial Pra você poder Vencer Através do comércio Seu clã Não pode mais crescer Porque precisa de uma casa Então não seja por isso Vamos fazer uma casa Pra eles Aqui dá pra fazer Mais duas construções Eu vou fazer A casa E uma pedreira Daqui a pouco Eles vão começar A passar fome Já tem dois Lenhadores Já Tem dois Fazendeiros Também Seu território Está sob ataque Manda recuar Os aldeãos Porque eu não quero Que eles morram Isso vai ser problema Porque eu vou ter Menos comida ainda Que eles não vão estar Produzindo Às vezes Você consegue uma ovelha E você pode matar A ovelha Pra conseguir comida Eu não peguei Nenhum território Com ovelha Então não tem essa opção Na verdade Os meus aldeãos É bem possível Que eles passem Fome Esse inverno Esse final de inverno Vamos andar Fazer a pedreira E aí eu vou poder Dar o upgrade Em algumas coisas Eu sempre foco Na comida Tipo assim Eu nunca joguei Uma partida Até o final Até porque ela Está com bastante bug No No switch Tem uma opção Aqui que se eu Tentar abrir Ele vai fechar O meu jogo Então eu não vou abrir Que é essa daqui Icones de status Ali do lado direito Em cima das unidades Tem uns ícones de status Você pode abrir aqui Pra saber o que significa Aqui tem como você Administrar a sua população Mas eu nunca usei Esse menu Então eu não vou saber Explicar E aqui você pode Mexer na sua carreira militar Que eu também não sei Como funciona Ó, meu explorador Se feriu Seu clã está faminto Beleza Agora eles vão voltar A produzir E já Daqui a pouco Eu vou ter resolvido Esse problema de fome Ah, não Porcaria Porcaria Que fica Dando drift É E esse problema De drift No controle do switch É uma coisa Que está acontecendo Já há bastante tempo Em todos os lugares E É um erro de fabricação Que pelo jeito A Nintendo Não corrigiu até hoje Ele dá drift Muito fácil Qualquer controle Está sujeito a isso Mas o switch É uma É uma vergonha Tá, o meu explorador Estava ferido Mas Ah, quer dizer que ele vai Fazer mais devagar Tem como Deixa eu testar aqui Se eu tenho como Trazer ele de volta O explorador é Esse aqui O explorador Desbrava Nas áreas Ah, não Não dá pra eu Trazer ele de volta Só se eu cancelar A locação dele Oh, os aldeões Estão passando fome Por quê? Aí, já é um problema Que eu vou ter Eu não consegui Produzir comida o suficiente E agora como a minha População vai crescer Eu vou precisar De mais comida E eu não estou conseguindo Produzir Aí eu não tenho Ovelha pra sacrificar Ó, já matou Um fazendeiro meu O que é péssimo Porque eu já Já estava precisando Desses fazendeiros Trabalhando Agora só tem um Bom, eu com certeza Vou perder essa partida Porque eu não tenho Comida Nem tenho como Produzir comida Meus aldeões Vão começar a morrer De fome Pode ser que Diminuindo a população Eu volte a produzir comida Mas Com o clã infeliz O meu clã Não vai aumentar de novo Então Vira uma bola de neve Entendeu A partir deste momento Tá acabado Eu não tenho mais como ganhar Eu não sei se tem como Você se recuperar disso Mas eu acredito que não Só tem um soldado Acho que o outro morreu Era pra ter dois Minha população Já tá caindo Bastante Tem aldeão doente Porque tá passando fome Eu não vou ter como Me recuperar disso Simplesmente Não tem como Eu não tenho como Tomar outro território Porque eu não tenho comida Eu não tenho como Produzir comida Ai ai Será que se eu Tirar a produção De alguma coisa Mandar pra outra Eu consigo Melhorar isso ai Não ó Tem dois Produzindo Mesmo assim Mesmo assim Não tô produzindo comida O suficiente Enfim Deixa eu ver o que mais Eu posso falar do jogo Eu vou dar minha opinião Faltam poucos minutos Pra acabar Eu vou falar o porquê Que eu gostei tanto desse jogo Eu achei inteligente A forma como ele funciona Você não tem aqueles Bilhões de unidades na tela Seu número de unidades É controlado pelo número De construções que você tem E pelos upgrades Que você tem Nas suas construções E isso acaba Meio que te forçando A focar em outras coisas Você não precisa focar Tanto no exército Tanto é Que tem Cinco maneiras De se vencer o jogo Não só Militar Então Você não precisa Focar em Simplesmente destruir Os seus inimigos Você pode focar 100% Em comércio Ó Por exemplo Se eu quisesse focar Em Fama Pelo jeito Eu tô na frente Só que como Ó Os meus aldeãos Voltaram a produzir Por quê? Ah É que durante a O verão Eles produzem mais Tá Pra colonizar Uma área Menos Eu posso Colocar Comércio Aqui Eu vou Gastar Dinheiro Pra produzir Não Eu não tenho Mais soldado Ha Eles vão Tomar Meu território Principal Eu vou Perder Porque um Monstro Neutro Veio Me atacar Eu só tenho Quatro aldeãos Eu vou perder De qualquer forma Não tem como Eu me recuperar Mesmo eu produzindo Comida agora Eu acho Que não tem como Eu me recuperar Deixa eu ver Eu consigo tirar Eles daqui Tô mandando Mas não tá funcionando Não Eu vou perder O meu Acho que eu tenho Que parar o ataque E mandar eles voltarem Enfim É Eu gostei do gráfico Eu achei bonita O estilo de arte Do jogo Eu gostei Da música Eu gostei Da temática Eu gostei Da Um pouco Da história Porque eu não joguei muito Não, eu fui derrotado Enfim Gostei Bastante Do jogo Tá muito mais Do que recomendado Eu sinceramente Espero que vocês Também tenham gostado Do jogo Comprem Porque eu acho Que esse tipo de jogo Que é um pouco mais Arriscado de fazer Hoje em dia Com esse nível De qualidade Merece ser recompensado Com Vendas E Eu acho que Esse jogo Merece Eu gostaria Que essa empresa Continuasse produzindo Eu gostaria Na verdade Que esse jogo Tivesse uma população Maior Mas Eu não consigo É Por exemplo Aqui Tem o multijogador Eu não sei Se ele procura Só Próximo a mim Ou em qualquer lugar Do mundo Porque ele fala Aqui ó Mundial E não aparece Nada Não tem Nenhuma sala Não tem Ninguém Jogando Online É no Switch Beleza Pode ser Que não tenha Tanta gente Com esse jogo Quanto tem Na Steam Por exemplo Mas eu acho Que esse jogo Tem qualidade Demais Para passar Batido E Espero que eu tenha Conseguido Explicar um pouquinho Do jogo Demostrar um pouquinho De como ele funciona Apesar de eu ter perdido A partida Mas eu avisei Do começo Que eu sou ruim Mesmo É E que vocês Sinceramente Compre o jogo Tá bem indicado Falta 30 segundos Para acabar Meu timer aqui Mas não tem problema Não Vou encerrar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E do jogo Compra ele A gente se vê Na próxima Valeu E do jogo E do jogo